Bom dia, bom dia, meus amores. Hoje já estamos vindo aqui em um cenário diferente, né? Estou aqui no meu banheiro, já tem noção mais do que eu vou fazer. Hoje é a rotina capilar, tá, meus amores? Ontem era o dia de gravar a rotina capilar pra vocês, mas como ontem a gente estava quente demais, demais, aí eu gravei um pouquinho lá na casa do meu irmão, né? A rotina do dia a dia mesmo. Eu fui pegar a roupa dele pra lavar, aí mostrei a vocês o que eu fiz lá, né? Aí deixei pra hoje, porque, gente, o dia de hoje está sensacional, está maravilhoso, está uma delícia pra gente gravar, gente. E tá assim, meus amores. Depois eu vou levar pra vocês lá fora, mostrar pra vocês como é que tá lá, tá, gente? Aí eu vou... eu ia passar ele hoje, mas não vou passar ele, porque eu já passei domingo. Aí se domingo estiver assim como está hoje, aí eu passei ele. Mas hoje eu vou passar a fazer hidratação, ainda vou ver qual é a hidratação que eu vou usar. Mas pra começar eu vou usar o de sempre, né? Meu tônico, da Salon Line, né? Do crescimento. Meu prepô, que eu preparei, já está até acabando, tenho que fazer um outro. Porque aqui tem o creme, o óleo de rícino, é o creme e o óleo de rícino. Eu faço o prepô, né? E meu gel de babosa, meus amores. Aí eu vou aplicar esses dois com vocês, aí depois eu vou aplicar o gel de babosa e vou continuar vocês. Mas, meus amores, eu te convido a se inscrever, compartilhar, deixar seu like. O like de vocês é muito importante, se você não tem noção, o ponto de like de vocês me ajuda. Compartilhando, se inscrevendo, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Todas as vezes eu vou postar, você ser um dos primeiros a ser notificado, tá, meus amores? Curte, compartilhe, pra gente chegar nessa monetização aí, né, meus amores? Porque tá... Tá pauleira pra chegar nessa monetização, né, meus amores? Porque são três anos, a gente tá em novembro, tem três anos e dois meses. E eu não tô nem na metade das horas de banco, né? Eu cheguei nem mil horas de banco ainda, gente. Eu conto muito com a ajuda de vocês, porque tem hora que dá vontade de desistir mesmo, né? Porque a gente luta, 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 nada, 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 pra chegar a gente não é lugar nenhum, né, meus amores? Mas eu conto muito com a ajuda de vocês. Pra gente, eu consigo pelo menos monetizar esse canal ainda esse ano, ano que vem, Deus sabe. Deus proverá, né, meus amores? Um dia e a hora. Aí eu vou aqui aplicar o prepô, meu cabelo tá só pela misericórdia, né? Porque também tava sem água pra lavar ele, meus amores. Porque a água do poço aqui não é muito boa pra lavar cabelo, né? Aí quando chove assim, as caixas ficam cheias, né? Mas aí ele me deu aquela chuva pra encher as caixas. Mas a quantidade de água que tem, de água que tem nas caixas, dá pra me lavar meu cabelo, né? E eu não gosto de lavar no cabelo com água do poço, que fica meio estranho a água do poço no cabelo. Aí graças a Deus já tem o água na caixa, dá pra lavar, né? Aí eu vou aplicar aqui o tônico, o prepô e o gelo da babosa, tá, meus amores? Eu quero ver esse cabelo aí, meus amores, mas vamos chegar aqui, certo? Eu vou viajar, porque eu vou viajar o ano que vem de setembro, se Deus se permitir. Vou levar vocês comigo também, né? E vamos que vamos, né, meus amores? Vamos à obra e vamos lá, né? Vou aplicar aqui... Ai, já tá com o meu olho. Vou aplicar aqui o prepô, já tá bem quase acabando o meu tônico, gente. Vou aplicar ele, né? Vou comprar outro, que tá bem finosinho já. Eu tô gostando muito dele, gente, muito dele mesmo. Ele é pra crescimento, né? É tônico fortalecedor. Bomba da Salon Line. Então... Porque eu tenho o meu tônico diário, mas eu quero comprar outro desse aqui pra ir... Pra gente ir fazendo... Estercalando, né, meus amores? Tá vendo aí promoção aí na Shopee, gente? O tônico da Nola, o spray, né? E o tônico de crescimento. Eu vou ver se eu tiro pelo menos um deles, já pra deixar guardado aí, né? Porque só ele, ele tá 47. E os dois, tá dando 60 reais. Então, tá numa promoção boa. É bom a gente pegar essas promoções assim, né, meus amores? Não acontece sem essa de Black Friday aí. Eu acho que assim que se pronuncia, tem, eu acho que só mais uma ou duas aplicações, meus amores. E aí, eu vou passar o pré-pô com vocês. E ele quando fica meio sujo, gente, ele dá uma quedazinha, ele cai um pouquinho, não tanto, né? Mas cai em alguns fiozinhos. Esquece, gente, ó. Vem um pouquinho, vem um pouquinho daí pra ver. Mas eu vou passar agora o pré-pô. Eu vou passar o gel. Olha. Tá uma boa. Eu vou pegar aqui o cabo do pente. Depois que eu iniciei, meus amores, fazendo esse pré-pô, todas as minhas lavagens, acho que o meu cabelo, graças a Deus, mudou muito, mudou muito, gente. Não fica mais aquelas contas ressecadas, esfigadas. Aí, se domingo tiver assim, porque tá dando tempo, bom pra semana toda, né? Na semana toda. Então, se domingo tiver assim, beleza, né, meus amores? Dá pra passar a energia, pelo calor, gente, se fez um calor insuportável aqui no Rio, não sei a necessidade de vocês, mas na semana passada a gente enfrentou uma onda de calor, meu Deus do céu. Parecia que a gente tava perto do vulcão, de tão quente que tava o tempo, nem o ar. Quando o cenário tava resolvendo o problema do calor. Pra vocês terem noção. Tá, eu vou escolher aqui a pouco, meus amores, a hidratação como eu vou fazer, o shampoo, o condicionador, e o trabalho pra vocês, quando eu vier tirar o pré-pô, tá, gente? Vou ver ali o que eu vou fazer, com o produto que eu vou usar. Tchau. 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 E aí meus amores, como é que tá aqui ó? Tá maravilhoso, maravilhoso tempo, gente. Tá assim meus amores, então fica aí, daqui a pouco a gente volta lá no banheiro pra tirar esse frepô e ver qual é a hidratação que eu vou usar hoje, então meus amores me aguardem que eu já volto. Voltei meus amores, vou tirar agora o frepô que eu passei no cabelo, vou preparar a minha hidratação, hoje vou fazer ela um pouquinho, esqueci a palavra meus amores, mas vou fazer ela um pouquinho misturada né? Potencializar, é a palavra. Vou usar essa máscara aqui ó, tá falando lá, né? O shampoo também que eu vou usar é esse aqui também, bomba de crescimento da Salon Line. Aí vou preparar a minha hidratação aqui com vocês, tá meus amores? Vou botar a quantidade do meu cabelo né? Aí a gente cada uma bota a quantidade do tamanho do cabelo nosso, né meus amores? Gente, ela é muito cheirosa, bem consistente ó, vou botar aqui ó, vou botar duas colheres, bem cheia, tá meus amores? Tá chovendo meus amores, que dia perfeito. Ó, botei aqui ó, aí vou botar um pouquinho de mel. Esse mel aqui é puro, puro, puro meus amores, meu irmão foi pra Paraíba a semana passada, aí trouxe ele né? Aí vou botar uma meia colher, porque o meu cabelo ele é meio oleoso né? Pra botar muito óleo e ficar pesado. Aí vou botar, porque ele é bom pra cabelo ressecado né meus amores? Pra tirar o ressecamento do cabelo, ele é muito bom gente. Olha meus amores, que quantidade é essa? Olha só, meu cheirinho gente, ai que delícia. O cheirinho do mel puro é muito bom. Aí vou botar um pouquinho também do óleo de coco, tá meus amores? Fazer bem. Não vou botar também muito né? Só um pouquinho. Assim ó, botar esse pouquinho aqui. Vou mexer. Botar esse óleo pra deixar bem, fazer uma hidratação bem poderosa meus amores. Eu espero que vocês gostem, tá gente? Curte esse vídeo, compartilhe para a família, para os amigos, para os parentes, tá gente? Na rede social de vocês, para poder me dar uma ajuda aí para esse canal desatar esse nó, né meus amores? Olha gente, a quantidade do meu cabelo é essa? Assim ó. Aí agora eu vou tirar esse preto aqui. Vou guardar esse mel para não esquecer ele. Agora eu vou tirar o produto do cabelo e já vou vim com ele para passar a hidratação para vocês, tá meus amores? Já vou usar o shampoo e já vou, meus amores. Bom meus amores, cortei. Já passei o shampoo, passei duas vezes ele no cabelo né? para deixar bem limpinho. Ele limpa muito, muito bem o meu cabelo, gente. Passei duas vezes. Agora eu vou tirar né? Para começar o processo da hidratação, gente. Eu sei que meu cabelo fica bem, bem lavado, bem limpo, meus amores. Acho que esse... Esse produto... O pregadeiro não está aqui, meus amores. Olha gente, o brilho que o gel da babosa deixa no cabelo, meus amores. Eu vou passar ele para estimular esse crescimento, né? Olha gente, como é que ele já... Ele que está crescendo, ó. Agora eu vou dividir aqui. Agora eu vou dividir aqui. Para aplicar né? Eu vou dividir aqui. O seu neptói é meu pregadeiro, meus amores. Eu vou botar esse aqui. Ele não pega muito no cabelo não, gente. Eu boto minhas coisas aqui, mas quando eu vou ver não está aqui, né? Esse aqui não pega muito aqui no meu cabelo. Vou deixar assim, né gente. Agora eu vou começar a aplicar. Vai. Oi. te abençoe, vai com Deus essa hidratação eu já aplico da raiz as pontas, gente tem hidratação que a gente não precisa aplicar até a raiz, né meus amores mas eu aplico da raiz as pontas vou aplicar nesse lado eu gosto da minha empregadeira, gente eu não sei que filha da minha empregadeira e essa aqui ela não pega muito bem no cabelo não, né? o que a gente não pega É bom a gente levar bem, né, meu amor? Acho que eu vou pegar todo o cabelo e não deixar nada faltando, né, meus amores? Eu já faço a quantidade certinha para não ter que faltar, não ter que sobrar, para a gente jogar fora, né, que está... O produto está caro também, né? Antigamente os produtos eram tão baratinhos, hoje em dia, meus amores, não tem mais nada barato, não. Mas graças a Deus, que Deus não dá condições, né, meus amores, de a gente comprar os produtinhos que a gente quer. Hoje eu agradeço muito a Deus, meus amores, que eu tenho condições de comprar mais produto. Teve uma época na minha vida que eu não podia comprar nada, gente, nada. Era só um shampoo, um condicionador e olha lá. Hoje em dia, graças a Deus, Deus está me dando condições para eu comprar muitos produtos. A pessoa também quer agradecer a meu Deus. Raspa. Raspa tudo para não deixar nada, meus amores. Para não jogar fora, né? Agora eu vou deixar aqui, meus amores. Deu umas meia hora. Hoje eu vou deixar meia hora. Aí eu vou voltar com você só na reta final, tá, meus amores? Mostrar a finalização dele, o resultado, como é que ficou. E os produtinhos que eu usei, que eu utilizei nessa... Nessa rotina de hoje, tá, gente? Hoje eu vou fazer uma moça um pouco baixa, né? Imagina que eu aprendi um pouquinho, mas em breve pretendo comprar um pouquinho daquela... De fazer hidratação, reconstrução, né? Todas as vezes a gente utilizar. A gente passa o meu cabelo, né, gente? Vou botar aqui, ó. Também tem o quimio velho de guerra, que eu sempre uso, que vocês já sabem, né? Então, aqui os amores. Macha, aplicada, né? Esse negócio aqui eu não acho graça nenhum, gente. Tem que comprar umas pregadeirinhas pra mim, que eu tinha várias, mas aqui as coisas somem, não tem nem ver. Mas é isso, meus amores. Se eu não mostrar no final, eu já tô mostrando agora o shampoo da Salon Line. Máscara da Salon Line. Vou usar o óleo de coco. O mel que vocês viram, tá, gente? No final eu vou ir mostrando o restante que eu vou usar, tá? Porque eu já mostro agora, pra não ficar trazendo muita coisa aqui pro banheiro. Tá, meus amores? Então me aguarde aí. Não saia daí. Não me deixe. Amo demais vocês. Tá, meus amores? Amo muito vocês. Vocês moram aqui no meu coração. Pode ser assim, abençoe. Beijo. Volto já já, meus amores. Boa noite, meus amores. Tô voltando agora. É 9h20 da noite. Pra mostrar a finalização do resultado da rotina capital de hoje. Tá, meus amores? Comecei no início, mostrei a vocês os produtinhos que eu uso. E os outros que eu usei depois. Eu não trouxe todos agora, porque fica muito produto, né, meus amores? Mas vocês viram aí que eu mostrei. O shampoo, o condicionado, o shampoo e a máscara. Mas eu comecei fazendo o prepur, né? Com o creme. Fiz também a aplicação do tônico, né? Não tá aqui. Eu deixei lá o guarda-roupa da adição online, né? Barba de aquecimento. E fiz também a aplicação do gel da babosa. Tá, meus amores? Aí eu vou mostrar pra vocês, depois dessa etapa, a segunda etapa que eu usei e a finalização do meu cabelo. Tá, meus amores? Depois que eu tirei a máscara, que eu apliquei. Depois que eu tirei o prepur, apliquei a máscara, né? Bomba da Salon Line também. Passei o shampoo, depois tirei o shampoo e passei a máscara. Aí depois tirei a máscara, né? E vim aplicando o condicionador da Salon Line também, bomba de crescimento. Tá, meus amores? Passei ele. Depois que eu passei ele, vim com o tônico de crescimento também, não vim em ar. Esse aqui, ó. Tá bem no finalzinho já, gente. Porque ele é pequeno, né? Ele é só 30ml, meus amores. Pequenininho. Aí eu passei ele. Depois dele, vim com o meu olhinho, que eu amo de paixão. É o Seve, né? É um olho extraordinário. Esse aqui, ó. Também já tá bem aqui, ó. Depois eu vou até vir na Shopee pra me comprar um ou mais dois dele pra mim. Esse aqui, meus amores, tem mais de ano que eu tenho esse óleo, gente. Mais de ano. Ele dura muito comigo, muito. Aí passei ele, o condicionador. Primeiro passei o condicionador. O tônico de crescimento e esse óleo. Então, meus amores. Não trouxe os outros produtos todos que eu mostrei logo no início, né? Que foi a linha dele. Usei hoje a linha dele toda. Ficou faltando só o levinho, que eu não usei. Mas usei o shampoo, a máscara e o condicionador. Então, meus amores. Agora eu vou mostrar a finalização dele pra vocês. Eu não faço, gente. Eu não uso, eu não tenho, assim, eu não tenho o costume de usar a fonte de calor. Porque eu vejo que meu cabelo não se dá. Mas qualquer hora dessa, eu vou fazer o tratamento usando a fonte que eu vou mostrar pra vocês como é que fica o meu cabelo. Tá, meus amores? Mas é isso aqui, gente. Eu vou mostrar a finalização. Espero que vocês gostem. Não deixem de compartilhar, se inscrever, deixar seu like, seus comentários. Tá, meus amores? Que é muito importante. Pra ver se alguma hora a gente chega em algum lugar. Né, meus amores? Então, eu conto muito com vocês. Tá, gente? Eu vou tirar da toquinha aqui agora pra mostrar pra vocês como é que tá. Eu vou passar mais um pouquinho daquele óleo extraordinário, né? Dao serve. E graças a Deus, meus amores, tá um tempinho muito agradável. Graças a Deus, porque a semana passada foi... Foi... Foi muito calor, gente. Foi muito calor mesmo. Mas graças a Deus estamos aqui, né, meus amores? Tudo é o tempo do Senhor, né? Olha, meus amores, o brilho que tá esse cabelo. Eu passei o... O gel da babosa, né? Que eu falei pra vocês que todas as aplicações, toda a minha rotina, eu ia fazer, né? Aí tá aqui, gente. Vou passar só mais um pouquinho do óleo. Porque quando a gente ir da toca, o cabelo fica um pouquinho amassado, né, meus amores? Mas eu espero que vocês gostem dessa rotina, meus amores. Esse vídeo vai lá amanhã. Que minha filha tá trabalhando hoje. Aí não tem como ela juntar pra mim, porque eu não sei, gente. Ela junta e eu... De novo, porque eu não, né? Mas juntar ainda eu não sei, meus amores. Mas eu vou aqui passar um olhinho pra mostrar pra vocês. Virar de costa também, né? Pra vocês verem como é que ficou. Ele fica um pouquinho amassado por causa do... Da toca de Nero, né? E é um... É o jeito que eu gosto de usar, meus amores. Eu não gosto de usar foto de calor. Porque meu cabelo, realmente, eu vejo que ele não se dá com essas coisas, né? Aí eu vou pentear aqui. E vou mostrar pra vocês como é que ele ficou. Então, meus amores... Aí eu vou tocar com ele pra toca de novo, né? O dia hoje já tava espetacular. Um dia tá do jeito que eu gosto. Um dia tá do jeito que eu gosto. Temperaturazinha gostosa, aquela chuvinha agradável, né? Então, Deus sabe fazer tudo no tempo certo, né, meus amores? Tudo é o tempo do Senhor, né? A gente não tem que reclamar, só que agradecer. E aí eu vou vir aqui de costa... Pra mostrar pra vocês como é que tá... Meu cabelo, tá, meus amores? Tá assim, ó. Tá meio amassado que tá na toca. Ó, meus amores. Tá assim. Tá assim, gente. Espero que tenha dado pra vocês verem, né? Tá com esse brilho aqui, gente. Olha como é que tá essas pontas, meus amores. Essa semana, domingo, o tempo vai tá bom. Tá assim, gente. Não tá pesado, tá, gente? Tá um brilho bonito. Tá cheiroso. Domingo, se tiver um tempo bom, eu passo ENE, meus amores. Porque às vezes aqui tá uma falta de água tão grande que não tem nem como a gente passar ENE. Porque ENE, a gente tem que ter água pra lavar bem o cabelo, né, meus amores? Tirar todo o resíduo de ENE. Mas tá aqui, gente. Meu cabelo, que é o resultado da hidratação que eu fiz hoje, né? Aí na hidratação eu botei um pouquinho de mel e um pouquinho de ondo de coco, gente. Fiz uma misturinha hoje básica, né? Que eu quase nem faço, mas hoje eu fiz, gente. Mas tá aqui, meus amores. Tá assim, ó. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês gostem. Já curte, compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Que o Paz é assim, abençoe. Tá, meus amores? Milhão de beijos. Tchau, tchau, gente. Que eu fui. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Hoje é sábado, né? Tô passando por aqui pra finalizar um vídeo que meu filho gravou no acampamento que ele fez, né? Lá na cachoeira. Ele postou... Ele gravou e mandou pra mim postar, né? Jogar aí pra vocês assistirem. Espero que vocês gostem. Ficou um vídeo muito legal, muito gostoso, tá? Muito lugar lá, gente. E assim, a gente vendo assim pelo vídeo parece que você tá lá pessoalmente, meus amores. Mas eu tô passando por aqui só pra finalizar esse vídeo. Tá, meus amores? Espero que vocês gostem. Hoje é sábado, né? Também tem um vídeo pra UI e o meu vídeo da rotina capilar que eu gravei ontem, que foi sexta-feira. Mas por aqui tá assim, gente. Ó. Aqui tá a minha árvore de Natal. Ó, meus amores. Tá assim, ó. Então é um dia muito, muito agradável. Tá, meus amores? Então vocês ficam aí com o vídeo que meu filho gravou. Espero que vocês gostem. Deixem seu like, compartilhem. Se não for inscrito, se inscrevam. Ativem isso pra não perder nem as notificações. Todas as vezes a gente postar o seu terceiro, um dos primeiros a ser notificado. E que o Pai de Seu assim abençoe. Milhão de beijos. Tchau, tchau, meus amores. Que eu fui. Tchau, tchau, tchau.